Oi gente, eu sou Marina Blanc, escritora de livro de ficção, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma coisa que muitas pessoas estavam me perguntando, inclusive, muitos comentários aqui nos vídeos, alguns vídeos que eu faço falando dos meus livros, né? Pessoas perguntando, ah, quais foram suas inspirações da escrita, o que fez você ser escritora, o que fez você decidir se tornar escritora, o que te inspirou, né? Quais foram suas origens aí na escrita? E eu vou compartilhar pra vocês um pouquinho sobre quais foram as minhas maiores inspirações pra eu hoje me tornar escritora, então talvez até ajude vocês aí na inspiração de vocês. E ainda vou dar algumas curiosidades bônus no final, que eu vou falar o que me inspirou a escrever cada um dos livros que eu já tenho publicados. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, né? Pra começar, assim, pra início de conversa, o que foi a minha primeira origem primordial pra me tornar escritora? Vamos lá. A primeira coisa, eu tenho que agradecer a minha mãe, que ela sempre conta isso pra mim, né? Que quando eu era criança, meu irmão ainda nem tinha nascido, que eu tenho uma diferença de seis anos pra ele, então eu devia ter ali o quê? Uns cinco anos, seis? E ela sempre lia historinhas pra mim, isso eu lembro claramente. Minha mãe sempre lia uma historinha pra mim antes de dormir. Eu lembro que eu tinha coleções, assim, daqueles livrinhos infantis, coleções inteiras, assim, de várias historinhas infantis. E ela lia toda noite pra mim uma historinha antes de dormir. E ela disse que começou a fazer isso porque ela viu uma notícia na televisão passando de uma avó de uma escritora muito famosa que tava passando na televisão e a avó falando que lia pra neta toda noite antes de dormir. E aí a menina se tornou escritora, best-seller e tal. E minha mãe falou, vou fazer isso com a minha filha. Olha só o pensamento da minha mãe e olha só o que me tornei hoje, não é mesmo? Então a dica pros pais que estão assistindo esse vídeo aqui, ó, leiam para seus filhos toda noite. Agora, minhas inspirações na leitura mesmo, né? De coisas que eu li que já começaram a me inspirar. Primeiramente, com certeza, a leitura foi um dos fatores que influenciou muito. Porque, mas assim, como é que eu comecei a gostar de ler, né? Primeiramente, eu lia muito Gibi. Depois dessa fase de livro infantil, eu comecei a ler muito Gibi. Eu lembro que eu assinava desde os seis, oito anos de idade, mais ou menos. Eu comecei a assinar, tem uma assinatura mensal lá de Gibi da Turma da Mônica. Todo mês chegava um monte de Gibis pra mim. Eu começava a ler, ler, ler muito. Eu nunca li HQs de super-heróis. Que a gente já vai abordar como foi que eu cheguei nos super-heróis, no universo dos super-heróis. Porque eu escrevo histórias de super-heróis hoje, né? De ação, ficção científica. Então, como que eu cheguei lá? Não foram HQs de Marvel, DC que eu li. Foram Turma da Mônica. Mas foi aí que eu comecei a tomar mais gosto pela leitura. Aí eu comecei com aqueles clássicos, né? O Diário do Banana, Diário de uma Garota Nada Popular. Fui lendo assim, progredindo a minha leitura. Até que, de repente, comecei a pegar mais alguns romances. Alguns romances de época, algumas ficções históricas. Livros de fantasia. E aí, pronto. Aí eu deslanchei com essa parte da leitura. Comecei a ler livros, o quê? De 600 páginas. 100 imagens, não é mesmo? E hoje, pra mim, isso é tranquilo. Eu gosto mais de ler esse tipo de livro. Não leio mais esses gibis e tal. Tenho uma caixa inteira com todos os meus gibis daquela época. Mas hoje eu não assino mais. Mas foi aí que tudo começou. Já fui desenvolvendo um pouco mais esse meu hábito da leitura. E que foi, com certeza, um dos fatores que vão influenciar na minha escrita posteriormente. Só que aí, no meio do caminho, o que foi acontecendo? Nesse período lá dos gibis, dos quadrinhos e tal. E que esses livros um pouco mais infantis ainda nessa época. Aí que surge o pulo gato. Que eu já assistia muito desenho animado, série, filmes de quê? De super-heróis. E isso começou a explodir a minha mente. Porque eu assistia aqueles filmes de super-heróis. Assistiia Homem-Aranha. Assistiia X-Men. Assistiia... E eu era muito imaginativa, né? Eu acredito que esse tanto de leitura que eu fui submetida, desde que eu aprendi a ler, ou até mesmo antes de eu aprender a ler, tornou a minha mente muito criativa, muito imaginativa. Então eu tinha muita facilidade para imaginar histórias. Então toda essa bagagem literária me ajudou na criação de histórias. E aí, quando eu comecei a assistir essas coisas de super-heróis, eu descobri a veia da coisa. Eu descobri o que me deixava mais inspirada em todo o universo da ficção, em tudo que eu poderia criar, escrever. Foram os super-heróis que mais me inspiraram. Foi aí que eu comecei a imaginar um monte de histórias de super-heróis e tal. E nunca se passou pela minha cabeça nessa época escrever um livro. Isso não estava nos meus planos. Não era tipo... Ai, era um sonho de infância escrever um livro. Não. Tanto que eu fui escrever meu primeiro livro. Eu já era quase adolescente. Não era porque eu tinha um sonho de criança. Eu comecei a escrever simplesmente porque eu imaginava um monte de histórias. E falei... Bom, eu vou registrar. Eu vou simplesmente, assim, escrever o que está na minha mente porque eu quero poder compartilhar essa minha imaginação com as pessoas. Eu imagino histórias incríveis. Isso não pode ficar só na minha cabeça. E aí, eu fui só escrever para mesmo... Afim de registrar a minha cabeça. Registrar a minha imaginação. Nem era objetivo publicar, fazer nada disso. Só que o que aconteceu? Foi aí que eu descobri que eu me apaixonei por escrever. Quando eu escrevi esse meu primeiro livro com 12 anos, que ele não, nem publiquei, inclusive... Eu falei... Caraca, que coisa incrível! Eu adorei fazer isso! Preciso continuar! Não posso parar com isso! E aí, eu escrevi mais um. Que foi os quatro elementos. O primeiro que eu publiquei. E pronto. Desde então, meus amigos e amigas, eu não parei mais. E aí, eu fui só escrevendo, escrevendo, escrevendo. E não parei mais até hoje. Cheguei aqui hoje, aos 19 anos, com já 18 livros escritos. E é claro que teve toda essa minha jornada aí no meio do caminho. Que foi difícil pra caramba. Descobri como publicar sozinha, assim, editora, com 13 anos. Muitos bloqueios criativos eu tive. Porque naquela época eu não tinha conhecimento de técnica de escrita nenhuma. Então, assim, tive os meus contratempos, as dificuldades que eu enfrentei. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. Depois de publicar nove livros, que é o que eu tenho atualmente publicado. Muita coisa já mudou. Já aprimorei muito a minha escrita. As técnicas de escrita que eu uso. O tempo que eu levo pra terminar um livro é muito menor. E claro que a escrita tá muito diferenciada, né? Mas agora eu falei que ia trazer pra vocês de curiosidade, assim, de bônus, né? Como que foi o processo de inspiração de cada um dos livros que eu já tenho publicados. Porque eu não vou dar spoiler do que ainda não publiquei. Não vou falar muito sobre isso ainda. E ainda mais pra frente eu vou publicando, vou gravando um vídeo especificamente daquele livro. E falando das curiosidades desse livro. Mas vamos lá. Dos que eu tenho publicados, vamos começar em ordem de publicação, né? Primeiro eu publiquei os quatro elementos. Como que surgiu a inspiração pra criar esse livro especificamente? Foi nessa época que eu te contei aqui agora. Que eu tava querendo continuar a escrever meus livros. Mas não fazia ideia do quê? Eu queria continuar escrevendo porque eu gostei muito disso. Só que eu não sabia como, ou o quê, ou do que que eu ia falar. E aí eu lembrei de uma brincadeira de infância que eu fazia com o meu primo. E a gente brincava que a gente tinha os poderes da natureza. Eu era marina, então eu tinha o poder da água. Ele era o ângelo, então ele tinha o poder do ar. Só que só tinha nós dois. Então ficava nessa e a gente tinha os amigos imaginários que brincavam com a gente. Que tinha o poder do fogo e da terra. E é isso, brincadeira bem de criança mesmo. O que que eu falei? Bom, vou criar um enredo com isso. Vai dar uma história. E aí eu criei os quatro elementos. Que é a marina, o ângelo. E aí eu criei dois personagens, o Leonardo e o Pedro. Que tem os quatro poderes elementais. Aí a história eu não sei nem como é que veio parar esse enredo na minha cabeça. Que caíram meteoros elementais na terra. Que aí deu poder pra eles. E aí a terra tá prestes a ser destruída. Eles têm que impedir. E muitas coisas foram acontecendo no meio do caminho. Muitas ideias foram surgindo no processo. Porque eu fui literalmente escrevendo a história num improviso. Então a versão que vocês compram desse livro hoje é muito diferente dessa primeira versão original que eu escrevi. Sem técnica de escrita nenhuma. Pra vocês terem uma noção. Esse livro eu levei quase um ano pra terminar de escrever. E ele tinha, sei lá, 130 páginas naquela época, se eu não me engano. Eu fiz algumas alterações, uma pequena reescrita com o conhecimento atual que eu tenho. E deu quase 200 páginas. Então assim, é bem diferente, né? Agora, o próximo livro que eu publiquei foi As Sete Memórias. Que esse foi até um pouco diferente o processo de inspiração dele. Por quê? Eu fui na mesma linha de raciocínio dos quatro elementos. Eu quero continuar escrevendo, mas não sei sobre o quê. Não sei o que escrever aqui agora, né? O que eu faço? Enquanto eu pensava qual seria a ideia do próximo livro, acabei criando a ideia através do título. A inspiração veio a partir do título. Veio um título muito aleatório na minha mente. As Sete Memórias. Eu fiquei pensando, cara, isso dá um bom título de livro. Tudo começou assim. Aí eu comecei a fazer todo o planejamento do livro certinho. E aí foi aí que eu criei essa minha metodologia de planejamento, que eu chamo de estruturação acelerada hoje. E eu criei a história inteira, todo o enredo da Iris, que nunca conheceu os pais, mora em Paris. E ela começa a descobrir mistérios sobre os pais que desapareceram. E tudo isso surgiu a partir do título As Sete Memórias. É impressionante. Quem veio depois? No processo, assim, de ordem que eu fui escrevendo, né? Não na ordem que eu publiquei. Depois do livro As Sete Memórias, eu comecei a escrever Golden Ray, que hoje eu já tenho toda a trilogia publicada. Vou até pegar os livros pra mostrar, né? Então eu já falei pra vocês desse aqui, que foi Os Quatro Elementos. Foi o primeiro que eu publiquei. Depois, quem veio foi esse aqui, As Sete Memórias, que eu falei pra vocês também. E no caso, o próximo que eu publiquei foi O Herói Obscuro, mas vou deixar ele pra falar no final. Já vou explicar por quê. Mas o próximo que eu escrevi foi essa aqui, ó. A trilogia Golden Ray. Só que aí vem uma coisa interessante. Por quê? Já dando uma curiosidade sobre uma arena averso, né? Que hoje, nessa época, eu não fazia ideia de que eu ia criar uma arena averso. Que é todo o meu universo de heróis que eu desenvolvi, que eu criei, justamente pra competir com a Marvel e com a DC. Esse é o meu objetivo hoje. Criei meu próprio multiverso e tudo mais. Naquela época, eu não tinha ideia. Até eu escrever esse primeiro livro da Golden Ray, eu não tinha ideia. Eu fui desenvolvendo esse livro. E foi nessa mesma época que lançou aquele filme Vingadores Guerra Infinita no cinema. Não foi nem Ultimato. Foi Guerra Infinita. Aí eu assisti aquele filme, porque eu já gostava muito de super-heróis. Fui lá, assisti o filme, ok. E aí isso me fez ficar pensando. Eu tava escrevendo lá meu terceiro livro que eu ia publicar. E fiquei pensando. E se eu criasse um universo com vários heróis? E unisse todos esses heróis em um momento? Isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. Eu falei, caraca, eu não tenho quase herói nenhum. Eu tinha o quê? Eu tinha os quatro elementos. Beleza, tem lá os quatro, Marina, Ângelo, Pedro e Leonardo. E tava desenvolvendo aqui a nossa querida Golden Ray. Que é, tá no meu coração sempre. E o que que acontece, minha gente? Eu não fazia ideia de quais seriam os próximos heróis que eu ia criar. Eu precisava me forçar a criar novos heróis. Senão não ia ter como, não ia ter quem juntar. Ia ficar muito ruim. Juntar esses heróis de forma completamente aleatória. Sem um... Com que finalidade eles iam fazer isso? Não tinha... O meu objetivo era... Tem que superar Vingadores Ultimato. Tem que superar. Tem que ser melhor do que isso. E aí o que que aconteceu? Eu já comecei a planejar meus próximos heróis. Nem imaginava todos os 18 livros que eu tenho hoje escritos. Mas foi nessa época que tudo começou. E aí esses dois próximos livros. Quem lê esse livro da Golden Ray pode perceber isso. Esses próximos livros aqui. Que é o Golden Ray Coração Negro. E o Golden Ray O Começo do Fim. Tá cheio de referências. A esse grande livro que eu criei. Onde os meus heróis vão se unir. Ele já tá escrito. Totalmente escrito. Só falta publicar. Faltam dois livros pra eu publicar. E pra depois poder publicar ele. Porque eu tenho que publicar todos os meus heróis. Pra vocês conseguirem entender. Quando eu lançar esse livro. Mas aqui já tá cheio de referências. De tudo que tá por vir. Mas no fim das contas. Eu acabei nem falando como que eu me inspirei. Pra criar Golden Ray né. Como que eu me inspirei. Eu tava brincando com o meu irmão. Foi bem aleatório também. Eu tava brincando com o meu irmão. Eu falei pra ele. Se você fosse um super herói. Qual seria o seu poder e seu nome? Aí ele falou dele lá. Eu falei. Vem na minha cabeça de forma bem aleatória. Golden Ray. Achei bacana o nome. E eu teria poderes de eletrovelocidade. Foi o que veio também na minha cabeça. Não é simplesmente super velocidade. É eletrovelocidade. Vai vendo aí. É diferente. E aí eu fiquei. Beleza. Brincadeira bacana. Acabou o dia. Fui dormir. Acordo no dia seguinte. Eu sonhei com a Golden Ray. E aí beleza. Eu falei. Caraca que incrível. Eu sonhei com a personagem. Com a que eu tava pensando. No outro dia. Eu sonhei com a Golden Ray. E aí eu falei. Não é possível. Tem alguma coisa aí. E pela terceira vez. Eu sonhei com a Golden Ray. E aí eu falei. Não é possível. Isso é um sinal divino. De que eu devo escrever esse livro. Não é mesmo? Fui lá. Escrevi o livro. Que nem escrever. Virou uma trilogia. Mentira. Virou. Tem mais um livro depois desse. Que é o pós esse livro. Onde eu vou reunir todos os heróis. Tem mais um quarto dela. Então é incrível. Essa super heroína aqui. Foi Deus que colocou na minha cabeça. Inclusive. Na minha concepção. Todos esses livros. Foi Deus que colocou na minha cabeça. Porque é incrível demais. Pra eu ter pensado nisso sozinho. Não é possível. O próximo que eu escrevi. Não foi o Herói Obscuro. Foi um dos primeiros que eu lancei. Já vou falar sobre isso. Foi esse aqui. Estrelas Gêmeas. Qual foi a minha inspiração pra esse livro? Por que que eu publiquei ele só agora? E por que que... Ele foi o último que eu publiquei. Enquanto eu gravo esse vídeo atualmente, né? Como é que eu me inspirei pra criar esse livro? Eu tava entediada numa festa de noite. Comecei a olhar pras estrelas. Tavam na noite. Céu aberto. Bonito. Comecei a olhar pras estrelas. E a história começou a vir inteira na minha cabeça. Foi basicamente isso. A partir do tédio veio a inspiração. E esse livro foi um dos últimos que eu... Aliás, o último que eu publiquei, né? Agora... Agora eu vou explicar por que que eu publiquei O Herói Obscuro e Enguia Negra agora. E se preparem que a revelação é bombástica. Vamos lá. O que que acontece? O Herói Obscuro... É o que que restou, né? Restou aqui o Enguia Negra. Que foi o que eu publiquei antes de Estrelas Gêmeas. Foi o oitavo livro que eu publiquei. E o Herói Obscuro e a Fura do Caos São dois livros que eu publiquei, tipo... Depois de As Sete Memórias, eu publiquei os dois. Então, eu já tenho esses dois livros publicados faz muito tempo. Mas... Aí é que vem o grande segredo. Se preparem. Esse livro aqui... Eu escrevi depois de escrever o livro onde eu reuni todos os meus heróis. Esse livro aqui, Enguia Negra... Depois... Mais depois ainda. Esse aqui foi um dos últimos livros que eu escrevi. Mas por que que eu passei esses dois na frente dos outros? Porque esse aqui nem vai aparecer nesse livro onde eu reuni todos os meus heróis. O Enguia Negra. Por quê? Eu escrevi ele muito depois. A ideia de escrever esse herói aqui veio muito depois. De eu ter escrito assim, onde eu vou reunir todos eles. Então, eu já nem posso dizer mais que eu reuni todos os meus heróis. Porque eu já criei vários heróis depois desse mundo aí. Onde todos eles vão se unir. A história desse livro ficou tão incrível. Que eu falei... Tem que publicar agora. Eu não tô me aguentando. Eu preciso publicar o Enguia Negra agora. E a mesma coisa se deu com o Herói Obscuro. Porque a história tinha ficado tão boa. Tão incrível. Que a minha leitora beta falou... Você não pode esperar. Publica esses livros agora. E foi o que eu fiz. Então, eu acabei passando eles um pouco na frente. Até porque não vai ter muita interferência. Assim, quem quiser já ir lendo esses livros aqui. Eles não vão ter exatamente... Uma influência direta nesse livro onde eles vão se unir. Esse aqui vai. Ele vai aparecer no segundo livro. Porque eu dividi em dois. Ficou bem grande a história. Eu dividi em parte 1 e parte 2. Esse onde eles vão se unir. E esse aqui vai aparecer na parte 2 só. Ele nem vai ser um dos mais importantes. Mas a história dele ficou muito incrível. Então, eu acabei passando na frente. Tanto que quem lê esses dois livros pode perceber o nível das técnicas de escrita. A quantidade de páginas dele. Eles são um dos meus maiores livros publicados. Porque sem muitas técnicas de escrita. A gente não consegue desenvolver muito bem a história. Então, a história acaba ficando um pouco mais curta. Enfim. O nível de... No nível de técnica. No nível de escrita. Esses aqui são... Surreais. Esses aqui não tem comparação. Os meus outros foram aqueles primeiros livros que eu escrevi. Na época que eu estava ali testando. Aprimorando as técnicas. Então, não eram exatamente os melhores no nível de técnica de escrita. Mas esses aqui você consegue ver a diferença na descrição. É muito diferente. Mas as histórias dos outros também são incríveis. Assim, você consegue se envolver pra caramba na história. Tanto que o que eu mais escuto dos meus leitores é que a pessoa não conseguia parar de ler. Em dois dias terminava de ler o livro todo. Se quem quiser adquirir algum dos livros aqui do nosso querido Marina Verso. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar... Também tem na Amazon. Você pode acessar marinablanc.com.br barra livros. E adquirir o seu livro. E lembra de me mandar um feedback. Um depoimento do que você achou. Que eu gosto de ouvir a opinião de vocês sobre as histórias também. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui quais foram as suas inspirações na escrita também. O que é que te inspirou aí a ser escritor. Comenta aqui que eu quero saber de você também. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí